Fala meu jovem padrão, acabou de sair uma notícia fresquinha, fresquinha hoje galera, acabou de sair Se liga, Pixel Vest vai ser listada Eu já tenho uma data aqui pra falar pra vocês, então cara, já deixa o like, se inscreva no canal que é bastante importante Que eu vou gostar demais se você deixar esse like aí pra ajudar, beleza? Lembrando que eles já anunciaram as listagens, neste momento eu vou falar a data Mas as listagens, se não me engano, estão na Bybit, na OKEx, fizeram a campanha com OKEx, fizeram também a campanha com Bybit E se não me engano, fizeram a campanha na GateWorld também, certo? Se não me engano, são essas três principais listagens aqui Presta atenção, eu acabei de receber aqui uma notícia no Telegram, certo? Cara, participe, participe do Telegram Brasil, tá ligado? Pixel Vest Brasil, pra quem tá farmando um airdrop da Pixel Vest, é muito bom participar Como você pode ver aqui, ó, dia 18 desse mês, vai ser listado Hoje é dia 15, 18 Aí fizeram aqui o horário da OTC, certo? Pixel Vest vai ser listado nas principais exchanges, como diz aqui, beleza? Aqui, ó, será listado nas principais bolsas centralizadas na 18 de julho às 12 horas Se não me engano, vai ser umas 8 horas da manhã Fique ligado pra mais informações sobre o futuro da Pixel Ou Pixify, Pixify, tá assim E seus muitos utilidades do Token, tal, tal Cara, quem não tá farmando o airdrop da Pixel Vest, cara? Você tá perdendo, você tá perdendo Eu tô aqui no boot, aqui, ó Cadê? Meu bootzinho tá aqui Tá descendo a lenha aqui, beleza? Vou deixar o link pra vocês aqui, pra vocês que começarem a farmar E eu acho que o PC não tá entrando, não Acho que ele não modificaram O PC não tá entrando Então, pronto Mas eu já expliquei aqui várias vezes sobre esse negócio da Pixel Vest, beleza? Vindo aqui pra cá, a mesma coisa eles colocaram aqui, ó Beleza? No X, tá bom? Tá aqui pra dizer que não é mentira Aqui é 18 Certo? Dia 18 E, cara, vou deixar também um link pra vocês aqui fazerem farmar essas paradas aqui, ó Que tá dando 50 dólares aqui em Pixel, beleza? É, galera Sobre também Cadê? Aqui, ó Eu já passei pra vocês aqui Eu acho que vai cair hoje, não sei Amanhã, não sei Mas eu fiz um vídeo Já fiz um vídeo, certo? De como você farmar mais pontos aqui nessa parte de alimentação dos personagens Você vai vir aqui, ó Alimentar Pronto, alimentou E aí você vai vir aqui, ó Muda de personagem Escolhi esse aqui Salvar Pronto E aí, ó Mais alimentação Aí já consigo mais pontos Já tô, levo aqui 17 Ou 16 Pronto Aí eu venho pra cá, ó Já que eu comprei outro personagem, tá vendo? Escolho Salvo Vá, meu filho Salvando Eu tô com 13 boots Certo? Tô com 13 boots Tá salvando Aí eu vim aqui E Escolho novamente Mais 155 Beleza? Pixel Mas galera, é isso aí Certo? Qualquer informações E mais tarefas Se não me engano Foi lançada mais tarefas na Pixel Vest Ah, apareceu Foi lançada mais tarefas na Pixel Vest Espero que você faça as tarefas Pra tá Pegando mais pontos Tá bom? Todos os links Vou deixar onde? Nos comentários Também o link Dessa plataforma aqui Da Dashboard Onde vai ser lançado O jogo da Pixel Vest Lembrando que a galera Tá fazendo um jogozinho Lá no boot Telegram Mas vai ser lançado O jogo aqui também Da Pixel Vest Pra gente tá Ganhando mais dinheiro É claro que Eu vou estar participando Eu vou ser um dos primeiros A jogar E falar pra vocês De como é que joga Esse jogo da Pixel Vest Beleza? Tamo junto É só o começo E valeu!